Seu sucessor foi Chico Mendes, que se tornou a principal voz da causa dos povos da floresta. Sua luta na defesa dos direitos dos seringueiros e pequenos produtores rurais e pela defesa e preservação do meio ambiente foi reconhecida no mundo inteiro. O que não impediu que em 1988, Chico Mendes também fosse assassinado no quintal de casa. Seu prestígio, contudo, fez com que o caso tomasse opinião pública, inclusive internacional, garantindo a punição de seus assassinos.